Projetos de reforma administrativa, reedição do FETAB 1 e 2, lei de responsabilidade fiscal e projeto dos critérios para concessão da RGA. Esses quatro projetos o governador Mauro Mendes entregou pessoalmente para a Assembleia Legislativa, votar a partir de agora. Já na entrevista coletiva, o governador Mauro Mendes falou sobre a entrega desses projetos para os deputados estaduais. Mauro Mendes disse que todos os projetos têm um único objetivo, para que o governo tenha condições de enfrentar a forte crise que vive o Estado. São leis para que nós possamos criar parâmetros que visa corrigir e criar condições para que Mato Grosso possa se desenvolver adequadamente nos próximos anos. Mas acima de tudo são leis que estabelecerão parâmetros legais, obviamente se forem aprovadas por esse importante poder do nosso Estado, que é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, parâmetros para que nós possamos enfrentar a grave crise financeira que o Estado de Mato Grosso já tem hoje. O governador continuou falando sobre a crise financeira que vive o Estado. Ele falou das dívidas com os fornecedores. Os senhores têm noticiado aí, através da própria imprensa, alguns dados aí há meses já que corroboram com isso. Atraso de pagamento a fornecedores que levaram aí a retirada de circulação de dezenas, centenas de veículos para a Polícia Militar e para as Forças de Segurança. Nós temos quase 500 obras paradas hoje no Estado de Mato Grosso e a maioria delas paralisaram por falta de pagamento aos seus fornecedores. O governador falou sobre o projeto encaminhado para a Assembleia Legislativa que regulamenta o pagamento da RGA. Ele explicou dando detalhes o que isso significa. A lei que foi apresentada há muitos anos atrás, ela diz claramente, textualmente, que o pagamento do RGA é feito quando existem condições financeiras. O que nós estamos apresentando é uma regulamentação legal do que é condição financeira. Existindo condição financeira, o Estado recuperando a sua capacidade de honrar os seus compromissos, nós continuaremos dando o RGA. O que nós apresentamos é essa regulamentação. Os critérios estão na lei, objetivos, ao ler todo mundo terá capacidade de compreender, são critérios objetivos para regulamentar o que é capacidade financeira. O governador falou sobre outro projeto, da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos apresentando alguns critérios absolutamente imprescindíveis para o Mato Grosso, do presente e o Mato Grosso do futuro. Para evitar que governadores da nossa atual mandato, ou de outros mandatos subsequentes, uma lei, quando ela é muito boa, a que se imaginar que ela perpetue, façam irresponsabilidades ou cometam bondades sem fazer o devido estudo de impacto perante o caixa do Estado e perante o papel do Estado. Evita, por exemplo, que um governador possa dar aumentos salariais para vigorar em outras gestões. Se eu quiser dar aumento salarial, ninguém tira essa prerrogativa, mas vai ter que incidir nos quatro anos do meu mandato. Mauro Mendes deu detalhes sobre a reedição do FETAB 2, a unificação com o FETAB 1 e mais algumas alterações nos impostos, o que deve representar a taxação do agronegócio. Estamos propondo na lei que 35% deste recurso total vá exclusivamente e diretamente sem passar pela chamada conta única do Estado para a Secretaria e lá ser destinado exclusivamente para a recuperação e ampliação da malha rodoviária dos modais do Estado do Mato Grosso. Nós estamos também fazendo alguns ajustes de tributação entre os setores e já apresentamos isso ao Foro Agro e dissemos a eles que qualquer debate agora tem que prosseguir dentro e junto ao Poder Legislativo. Obrigado. 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 Obrigado.